E aí 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 Você que joga Free Fire acompanha o nosso canal de game Seguinte mano, você tá sabendo que eu trouxe aí? Não, você vai trolar a Nara É, você vai chegar nela, ó Desse jeito, Nara, eu tenho uma parada pra te falar Eu não sei se tá rolando alguma coisa Com você ou Toguro, mas Mano, eu tenho que te falar isso Eu dei pra ele ontem Trolagem, viu? Calma, mas tem que falar de sério Mano, foi legal pra caralho E eu, sei lá, eu quero continuar Mano, você tem alguma coisa contra? Vocês tão, porque vocês ficam aí Togurito pra cá, Togurito pra cá Perra, bababá, vejo lá Mas eu não sei se realmente tá acontecendo alguma coisa Então como você é minha amiga Eu quero que você se abra o seu coração Eu queria falar primeiro com você Isso, porque mano Porque mano, sei lá, rolou e vai ficar rolando E se você já ficou com ele, pra mim foda-se Que eu gostei, não sei Mano, é um bagulho real, né? O que você acha que vai acontecer? Mano, mas você tem que atuar Agora é o momento de você atuar Então é o seguinte, pai, nós tá gravando da GoPro Eu vou trollar uma outra pessoa Eu já volto aqui pra trazer a câmera pra você Então essa câmera é tão discreta que você vai botar ela aqui, ó E aí Ó, já tá gravando vocês aí Então tipo, mas eu sei aqui ou no quarto Você pode levar no quarto Mas a ajuda nem tá lá E aí? Mete foguete todo mundo, tá lá na frente todo mundo Então eu vou fazer uma trollagem ali E... Vamos meter uma... Ei, feijuca Nós vamos trollar o... Vai ter? Não, o... O... Shop MC Ah, trollar? Você vai chegar nele e falar E aí? Você é uma folgadão, tio Nós traz você aqui e você vai falar de nós lá na favela Lá em Guarulhos Você acha que ele não passou pra nós lá? É, seu vacilão Então é o seguinte, pai Seria legal você trollando, né? Tipo, ó Você pega isso aqui, peraí Segura na mão E troca Peraí, vou iniciar outro vídeo Isso aqui é outro vídeo Bla, 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 bla Desça na minha frente Não, mas aí ela vai ver, tá muito... Não, calma Calma Exato Aqui não tem como perceber Vocês não tem como ver O que é? Oi Ju Tá bem? Ela só vê que eu com o cu dela Nossa do nada Meio que chapou Quei que ei vó Fica aí, vamos pra mostrar os negócios de vídeo para você Ai, gente, o que que é? É vídeo, 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 vídeo. Nada, deixa eu... Você vai gravar? Vai gravar? Ai, que... Ai, eu tô nervosa. Ah, mas não sei. Porque não, olha essa carinha fofa para o filme, não, que eu já fico nervosa. Vai fazer o que? Ah, eu fico muito nervosa. Por que? É que... Olha o meu coração. Não, o que eu quero fazer? Não quebrar algo comigo. Ah, não. Eu fico nervosa, eu começo a rir. Ai. Quebrou alguma coisa? Não. Mais ou menos, né? Não sei se eu quebrei. Tá. Meu celular tá aqui, tá tudo bem. Não, tá tudo bem. É que, tipo assim, você viu aquela hora do vídeo lá que eu te falei do meu primeiro vídeo, você ficou super feliz comigo, me abraçou e tal, mas nós estamos mais próximas, sabe? Tipo, eu gosto muito de você aqui, você é uma das pessoas que eu mais gosto aqui na casa. Ah, que brilho. E... Só que, tipo assim, você tem esse... Ai, meu Deus. Ah, tá linda. Não fica brava comigo, não fica brava. Eu fico nervosa, eu fico rindo. Quer que aparelhe o vídeo? Não, é tipo assim... É, você tem esse negócio com o toguritos e tudo mais, aquela coisa toda? Ah, ele tá te perfeiando. Ontem, tipo, nós que eu tava conversando e ontem ele me chamou por conhecer o Egito. Não, de boa, fica tranquila, pode cantar. Não, mas... Aí eu fui. E eu transei com ele. Nada, não ri, mano. De boa, eu ainda não transei com ele. Mas, tipo... Para de rir, nada. Porra! Tem coragem aí pra falar. Acho você uma mulher foda. E depois, você tá se sentindo uma coisa. É, porque tipo, nós estamos, tipo, tão amigo, tá, ó, eu pego e falo, sei que o togur, o togur, o togur, e eu falo, amor, transei com ele ontem. Tipo, saí por o Egito, conheci e fui trazer com ele. Não, de boa. De boa, não vai mudar nada entre nós. Você não vai brigar com a amiga, não, né? Tá louca, claro que não. Eu também tô assim, tô tão olhando pra câmera, eu pensava que você ia ficar brava. Eu tava tentando te... Eu tava tentando te colocar... Eu vi você procurando a câmera aqui em volta. Eu não tava procurando... Não era pra você ficar brava. Aqui eu não ia ficar brava, porra. Eu não sei o ciumento. Você fala isso, eu não... Porra, menina da puta. Eu consegui te trocar. Tô suando. Tipo, de boa, eu vou matar ela. Você tava assim... Eu não sei o que vai. Você tá tremendo, você tá vermelha, menina. Tô muito... Você tá vermelha. Ela chega, não, tá de boa, não vai mudar nada entre a gente. Eu vou matar ela, porque ela vai ser expulsa do corte. Que torace do caralho, porra. Tô olhando bem. Nossa. Pessoal, a Globo tá me perdendo. Eu tô tremendo. Não sei nem o que falar, porra. Não sei o que falar. Tá de boa. Conheci o Egito. Conheci o Egito. Eu tava pensando o que eu ia falar. Você tava o quê? Quem planejou isso? O Toguro. Você tava o quê pensando o que você ia falar? Cadê ele? Eu vou matar ele. Cadê o Toguro? Cadê o Toguro? Deu certo, amiga. Cadê o Toguro? Ele tá na academia? Ele tá na academia? Ele tá na academia? Ele tá na academia? Meu Deus, ela nem espera. Ele deu ver esse vídeo. Pá, pere, pere, traidor. O que foi? Por quê? Ele atuou muito bem, pô. O que foi? Ela tá tremendo, ela tá brincando. Eu hoje eu escondei a câmera. Contou a ideia que eu não tô... Ela... Eu conheci o Egito, Nara, ontem. Ela... Ah! De boa! Por que você tá assim, não? Ela tava assim... Não, mas de boa, tranquila. Não vai mudar nada. Mas ela tava assim... Eu vou matar ela hoje em dia no quarto. Como é que aconteceu, Nara? Ela me trollhou, pô. Por que ela fez? Ela falou... Nara, eu vi, eu acho você muito emocionada por eu subir o meu primeiro vídeo. Eu acho que tamo muito perto agora, não sei o que. Muitos próximos, eu gosto de você. E tá o assunto dos Toguritos. E aí o Toguro ontem me convidou pra assistir. Nossa. E eu fui... Porra, eu não consegui, mano. Você ficou brava? Não. Eu falei... Ah, sim! Eu falei... Nossa, eu falei uma merda. Isso não muda nada entre a gente. Mas... Porra, que dó! Por que, Nara? O que você falou? Não, não. Tem que falar pra todos. Sinto de boa. Por que? Ela falou, vou falar. Ela falou que não transou comigo, então tá de boa. Depois de ficar tranquila, eu vou me mudar de novo. Não vai mandar aquela. Você não vai mandar nada. Você ficou com ciúmes, Nara? Não, tipo... Sei lá. É porque ela diz sempre que ela vai ciúmes. Nara, eu tô falando com o Paraguai ali, você fala muito português, velho. O cara que tava falando, eu não tava entendendo nada. Ele é de Asunción, onde não fala. Então você não é português, é Paraguai, nada. Não entendi. Você fala muito português? Eu vivo em Cidade do Este, que é fronteira com o português. É, você é falso. Na minha escola ensina português. Então, tu é falso. Fala, não. É porque eu aprendo as coisas muito rápidas. Rapidinho. 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 Mas ela ficou brava, não? Você falou inglês. Não, tipo, o problema é que ela não ficou brava. Ela, não, mas você é uma pessoa incrível. Como é que isso fala? É que você... Mas você achou que era trollagem mesmo? Você achou que era verdade? Não, primeiro eu procurei a câmera. Ela procurou a câmera, mas aí a hora que ela procurou, eu fiz assim. Não acredito. Não, ela falou, olha, eu tô muito nervosa, eu tenho que falar com você. Aí eu abrata ela na hora. Tava procurando a câmera. E você achou a câmera? Não. Mano, ela queria colocar a câmera em mim. Só que eu dei a ideia de eu colocar no armário, ainda bem que eu coloquei lá. Não, mas ela procurou. Na hora que eu vi ela procurando, eu fiz, ai, eu tô muito nervosa, mentira. Eu fiquei com medo, eu falei, ah, tô com medo, quebrou alguma coisa, é, alguma similar, mas a mulher tá aqui, de boa. Aí eu falei assim, talvez, né, talvez eu quebre o coração, né, fez com mim. Você deu risada, você sorriu, não? Eu sorri o tempo todo, mas eu falei, é porque eu sorri, porque eu fico nervosa, eu fico nervosa, eu fico... Você ficou brava? Não, não transou? Ela achou que eu tava vermelha, gente. Não, não transou não, não fez, não correu? É? Não correu? Então é isso, galera. Deixa nos comentários aí. Tamo junto, deixa o like, é nóis.